Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é, presta bem atenção gente, o nosso tema agora é o que essa pessoa vai fazer em relação a mim? Vamos descobrir o seguinte pessoal, você vai pensar na pessoa e você vai descobrir qual vai ser os próximos passos dela, ou seja, para melhorar o tema vamos fazer o seguinte pense na pessoa e descubra os próximos passos dela, tá bom? Simples assim, você vai pensar na pessoa que você quer e vamos descobrir qual serão os próximos passos dela, qual serão os próximos passos dessa pessoa, gente? O que ela vai fazer em relação a vocês? Vamos ver, pense em alguém e descubra qual serão as atitudes dela, mentaliza aí. Pensou nela, vamos descobrir qual vai ser a atitude dessa pessoa, você tem que mentalizar a pessoa, tá gente? Pensa nela, se tiver mais de duas pessoas, escolhe montinhos diferentes, tá pessoal? Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir qual vai ser a próxima atitude dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, coloque no grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, faz a sua parte que o universo te ajuda. Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir os próximos passos dela. O que essa pessoa vai fazer? Muita gente curiosa, hein? Vocês são danadas. Diga pra mim o país, o estado, a cidade que você está falando. Fala pra mim qual é o santo da sua devoção, qual é o guia que você gosta. Vamos descobrir, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Igor Silva, Enigma do Oriente. Três opções estão feitas, baralhinho azul claro, baralhinho roxo, baralhinho branco. Você vai escolher o baralho que mais chamar sua atenção e vamos dar continuidade. Afastei a opção 1, afastei a opção 2. Vamos para a opção número 3. Número 3. Vamos para a opção número 1, aliás. Opção número 1, gente. Canal Enigma do Oriente. Pense na pessoa e descubra o que ela vai fazer, gente. As próximas atitudes dela em relação a você. Mentalizou? Vamos ver se essa tartaruga vai se mexer, pessoal. Vamos lá? Qual vai ser a atitude dessa pessoa? O que vai acontecer? Qual serão os próximos passos? Vamos lá, pessoal. Olha, pra você que pensou nessa pessoa aí, qual vai ser o próximo espaço da pessoa em relação a você? Eu vejo, gente, que essa pessoa em relação a você, ela não perdeu a esperança, tá? De ter um relacionamento com você. Eu vejo que ela vai se dedicar pra superar os obstáculos, porque eu vejo que tem barreira. Essa pessoa tem sentimento por você. Essa pessoa vai mandar, sim, uma mensagem pra você pra tentar resolver alguma questão que tá separando vocês. Alguma situação que trouxe um desgaste bem grande pra vocês, aonde esse desgaste, tá? Fez com que as coisas demoronassem, fez com que realmente entrasse uma energia aí que atrapalhou todo o relacionamento de vocês aí. Tá trazendo uma grande dor de cabeça, virou um problema, virou uma dificuldade entre vocês e houve algum término. Essa pessoa pensa em você com muita saudade, tá, gente? Essa pessoa sente a sua falta, existe amor. Eu vejo aqui essa pessoa lembrando demais de você, tá? A atitude dela vai ser consertar alguma besteira que foi feita. Essa pessoa sente saudade de você. Essa pessoa tem esperança de voltar pro seu caminho e acabar com esse obstáculo, com essa dificuldade. Essa pessoa tem muito ciúme de você também, tá? E aqui é a atração sexual muito forte por você. Então, ou seja, o que ela vai fazer? Quais serão os próximos passos dela? Os próximos passos é tentar te valorizar, mostrar pra você que ela pode ser a pessoa que você quer pra sua vida, tá? Essa pessoa vai tentar, sim, retornar pros seus caminhos de uma forma melhor e tirar esse obstáculo que foi criado aí, essa dificuldade maior aí. Que pra muitos tem uma dificuldade muito grande aí, tá bom, pessoal? Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia. Opção 2, pense na pessoa para que você saiba qual vai ser as próximas atitudes dela, tá, gente? Pensa no ser amado aí, vamos descobrir qual serão as próximas atitudes dessa pessoa que você pensou. Deixa no comentário aí o que você acha do canal, como andam as coisas pra você, da onde você fala, o país, o estado, cidade. Montinho 2, qual serão as próximas atitudes da pessoa que você pensou? Qual serão as próximas atitudes? Essa pessoa, gente, eu vejo aqui que é uma pessoa que ela vai trazer uma grande virada na relação de vocês aí, tá? Seja o tipo de relação que for. Eu vejo ela buscando uma harmonia, é uma pessoa que é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ciumenta, mas eu vejo essa pessoa pensando demais em você, pensando demais nas coisas e querendo modificar tudo, trazendo uma novidade pra essa relação. Essa pessoa, quando pensa em você, é uma pessoa que ela pensa em você com sentimentos, tá? Só que ela tem sentimentos e não fala. Ela não fala. O lado que você percebe dela, o lado mais forte, é o lado sexual, o lado do desejo. Mas essa pessoa não quer só sexo com você, ela pensa em você sim, tá? Ela pensa em você de uma forma carinhosa, carinhosa, ela tem sentimentos por você, pensa demais em você, só que ela não fala, é uma pessoa que fica quietinha. E ela te vigia, tá, pessoal? Essa pessoa tá sempre te vigiando, tá sempre querendo saber o que você tá fazendo. Por quê? Tem amor aqui, tem paixão, tem desejo, e veja essa pessoa se movimentando aí até você, tá bom? Se a pessoa tem sentimentos sim por você, são sentimentos reais, tá, pessoal? A pessoa não brinca quando ela fala que tem sentimentos. Então essa pessoa pensa em você dessa maneira. Bom, consultas particulares, tá? WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3. Pense na pessoa e descubra qual vai ser o próximo passo dela, qual serão os próximos passos, tá bom? Lembrando a vocês, peço que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, coloque nos grupos de Facebook, WhatsApp. Quando você ajuda o canal a crescer, você acaba ganhando, tá? Com isso vem mais interações com vocês. Vai começar as lives. Eu tô só esperando atingir um número de inscritos aí pra começar as lives, tá, pessoal? Então ajude o canal a crescer, que você também vai sair ganhando. Pense na pessoa e descubra qual serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Esse é o canal que mais responde. Segue a gente lá no Instagram. Instagram Enigma do Oriente, tá, gente? Instagram maravilhoso. Bom, opção número 3. Pense em alguém e saiba os próximos passos dessa pessoa. Os próximos passos dessa pessoa aqui em relação a você, gente, é essa pessoa querer renovar as coisas entre vocês, tá? Eu vejo um recomeço pra maioria das pessoas. Eu vejo essa pessoa reconhecendo o amor que você, que essa pessoa tem por você. Eu vejo vocês vivenciando um relacionamento aí com muita celebração, com muita prosperidade amorosa, tá? Eu vejo que essa pessoa tem sentimento por você de amor, tem desejo sexual forte, tá? Essa pessoa vai se comunicar com você, vai te mandar uma mensagem, ela tem muito desejo, é uma pessoa que tem você como uma pessoa muito especial na vida dela. E aqui eu posso falar que essa pessoa se sente segura do seu lado e pretende trazer uma estabilidade pra vocês. Eu vejo que o caminho de vocês estão abertos pra felicidade, um caminho onde vocês vão ter sucesso, vão ter prosperidade amorosa. Eu vejo que você é um presente pra essa pessoa, essa pessoa tem você como um amuleto de sorte, tá? Eu vejo momentos muito alegres pra vocês, eu vejo sorte nesse relacionamento, tá? Com isso, vocês acabam chamando a atenção demais das pessoas, por isso que o importante aqui é você realmente falar menos da sua vida. Pra quem tá separado, tem alguma barreirinha, vai ser resolvido, porque aqui tem muito amor, tem muitos sentimentos e muito desejo, tá? Tem muito desejo nessa relação, vocês são um casal bonito, vocês chamam a atenção, tá bom? E por isso incomoda tanta gente. As energias negativas aqui, eu vejo que muitas vezes você ou essa pessoa age com um pouco de criancice, tá bom? Mas pode confiar que o relacionamento de vocês é um relacionamento protegido e tem tudo pra expandir cada vez mais. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, deixe nos comentários aí sua cidade, o bairro, o país que você está falando e o que você acha do canal. E a nossa brincadeira, fala pra mim o santo, o guia que você mais gosta, que você tem mais afinidade.